Olá Papi Blue, olá Mami Blue, conversemos sobre aquele que paga, aquele que efetua o pagamento de uma obrigação, conversemos sobre ele, sobre o solvents. Agora você já sabe porque quem paga é chamado de solvente e aquele que não paga é chamado de insolvente, justamente deriva dessa palavra latina solvents. Veja, basicamente quem paga uma obrigação é o devedor, ou ele é chamado de solvents por excelência, é o próprio devedor. No entanto, a lei admite que estranhos paguem uma obrigação, alguém que não seja devedor pode efetuar um pagamento. Esse estranho é chamado de terceiro, então quem é terceiro? É alguém que não é devedor e faz um pagamento. Esse terceiro, esse estranho que faz um pagamento, das duas uma, ou ele é um terceiro interessado ou é um terceiro não interessado. O terceiro é chamado de interessado quando ele paga para não sofrer uma consequência. Imagine que eu sou o fiador de um contrato, eu sou o devedor? Não. Quem deve é o afiançado. Mas se ele não pagar, quem será cobrado? Eu serei cobrado. Então, se eu procuro esse credor e faço o pagamento, eu estou pagando por quê? Estou pagando porque eu gosto do credor? Estou pagando porque eu gosto do afiançado? Não. Eu estou pagando para que eu não seja réu no processo de execução, numa ação de execução? Isso é chamado de terceiro interessado. É aquele que não é devedor, mas se o objeto não for pago, quem se ferra é ele. Quem é cobrado é ele, quem sofre a consequência é ele, quem é despejado é ele, quem vai perder o bem é ele. Está aqui, terceiro interessado. E o terceiro interessado que faz um pagamento, diz a lei, ele se subroga, subroga na condição de credor. Subroga quer dizer, fica no lugar do credor. Na prática, vai poder cobrar o devedor como se o credor fosse, vai poder cobrar o devedor com os juros do contrato original, com a multa do contrato original. Então, por exemplo, se eu sou fiador do João e eu pago a dívida do João, a dívida foi mil reais. Eu não vou cobrar mil reais do João. Eu vou cobrar mil reais, se no contrato estava prevista a multa de 2%, eu vou poder cobrar dele os 2%. Vou poder cobrar dele os juros de 3% ao mês. Vou poder cobrar a atualização da inflação, igual como se eu fosse aquele credor. Então, é só você pegar a palavra, subrogar, ficar no lugar de. Então, você já sabe, terceiro interessado que paga, se subroga na condição do credor perante aquele devedor. Mas se o terceiro interessado paga para não se ferrar, paga para não ser cobrado, para não sofrer uma consequência, tem um outro terceiro, o que paga porque quer. O que paga porque quer. Esse terceiro que paga porque quer, ele é chamado de terceiro não interessado. Terceiro não interessado paga porque quer. Temos dois terceiros não interessados. O cauteloso e o incalto. Por quê? Nós temos um terceiro interessado que paga em nome próprio, em nome dele, que está pagando em nome do terceiro. E temos o terceiro que paga em nome do devedor. Veja, se eu pago a dívida daquela mulher bonita, naquela loja, e eu peço recibo no meu nome, eu sou um terceiro não interessado, porque pelo menos juridicamente eu não tenho nenhum interesse em pagar, estou pagando porque eu quero, mas eu pedi o recibo, a quitação no meu nome. Eu sou chamado de terceiro não interessado que paga em nome próprio. Esse terceiro não interessado que paga em nome próprio tem algum direito? Tem, a lei fala, se ele quiser, ele pode se ressarcir do que pagou. De novo, olha só, se ele quiser, ele pode se ressarcir do que pagou. Ele não vai se subrogar da condição de credor, porque ele só pode se reembolsar exatamente centavo a centavo daquilo que ele pagou. É muito diferente. Ah, e se o pagamento foi feito antes da data, só pode se ressarcir na data do vencimento. Então, se por um acaso eu paguei a conta lá da Chiquinha na loja, falo para a Chiquinha, Chiquinha, paguei sua conta na loja. Ah, pagou porque quis, seu otário. Ah, é? Então me reembolsa aí agora. Por isso que eu digo que esse é o terceiro não interessado em nome próprio, porque ele tem direito de se reembolsar. Agora, tem um outro terceiro não interessado que paga em nome do devedor. Aqui é o supremo amor, ou é o otário, ou sei lá o quê. Aquele aqui, ó, terceiro não interessado que paga porque quer não interessado, em nome do devedor, não tem direito a se reembolsar de nada. Não tem direito a se reembolsar de nada. A leitura é o contrário senso desse aqui. Se o que paga em nome próprio tem direito ao reembolso, lendo o artigo de trás para frente, esse aqui não tem direito a nada. Significa que se eu paguei a conta da Chiquinha na loja e pedi a quitação no nome dela, tecnicamente é ela que está pagando através de mim. Eu sou o mero longa-manos dela. Significa que se ela não gostou do pagamento, me chamou de otário, eu sou otário mesmo, que mandou ter pedido a quitação no nome dela. Então, esses aqui são os quatro possíveis solvens de uma obrigação. Primeiro, o próprio devedor. Dois, terceiro interessado. Terceiro, terceiro não interessado em nome próprio. E o quarto, terceiro não interessado em nome do devedor. Veja, se o devedor tiver um bom motivo para não pagar uma dívida, seja lá qual for, e eu, um gaiato, quiser pagar a dívida dele, se eu pagar, se eu pedir a quitação no meu nome, eu posso me reembolsar junto a ele? Eu seria um terceiro não interessado em nome próprio. Não, não pode não. Não, não pode. A lei fala o seguinte, se o devedor tinha um bom motivo para não pagar, a lei vai falar assim, se ele tinha um motivo para ir e dir a ação. É um monte de palavreado, fresco para dizer, se ele tinha um bom motivo para não pagar. Vem um gaiato e paga, azar do gaiato. Quem mandou ele não perguntar primeiro do devedor se podia pagar? Então, imagine que a chiquinha é credora da loja. Ela não tem por que pagar conta nenhuma na loja, porque ela vai compensar. Eu vou lá e pago a conta da chiquinha, mesmo que eu peça a quitação no meu nome, eu não tenho um centavo de direito de ressarcimento junto à chiquinha. Por quê? Porque ela não estava obrigada a fazer o pagamento. Então, eu paguei de leso, eu paguei de gaiato, eu paguei de incalto, eu paguei de abigobaldo. Por quê? Porque ela tinha meios para não pagar. O que a lei quer é que antes de eu haver feito o pagamento, se eu tivesse perguntado à chiquinha, posso pagar a sua conta lá na loja? É mais ou menos isso que a lei determina. E outra, pagamento para ser feito, isso parece óbvio, né? Mas está na lei. Só pode ser feito por quem possa dispor daquele bem. Então, se por um acaso, eu tenho que entregar uma casa a alguém, eu só posso entregar essa casa se eu for o dono da casa, ou matar no código. Então, eu preciso ter a titularidade, a propriedade, eu preciso ter o domínio da casa, eu preciso ter o poder de alienar essa casa, pelo menos, que é para poder entregar essa casa. Se não, isso aqui tem que ser devolvido por quem recebeu. Agora, se é verdade que bem infungível a casa, o carro, tem que ser devolvido? Quem paga, sem ser dono da coisa, mas entrega bem fungível, dinheiro, por exemplo, aquele que recebe de boa fé, não tem que devolver. De novo, imagine que eu estou devendo mil reais para o João, para o José, para o José, estou devendo mil reais para o José, eu não tenho mil reais, e eu furto, eu roubo mil reais. O bem é meu? Não, mas é bem fungível. Se eu entrego esses mil reais para o José, o José está pensando que eu estou pagando, aliás, o José está recebendo a dívida. Na cabeça dele, eu estou pagando com o meu dinheiro. Se ele não sabia que o dinheiro era roubado, ele não tem que devolver um centavo. De novo, se ele não sabia que o dinheiro era roubado, ele não tem que devolver um centavo. Nem que o dono do dinheiro vá até ele cobrar, ele não está obrigado a devolver. Por quê? Porque é bem fungível. E quem recebe bem fungível como pagamento, não está obrigado a devolver. isso tudo que eu falei, é o que nós chamamos de estudo de quem paga, do Solvents. No próximo programa, nós conversaremos sobre o segundo de seis tópicos do pagamento. O estudo de quem recebe o pagamento, do Accipiens. Vamos à próxima aula. É isso.